Olá, eu sou Silvia Spiva, do DevNet. Eu sou João Peixoto, sou do Centro de Inovação do Rio de Janeiro, no Brasil. Como o Centro de Inovação pode estudar DevNet? O Centro de Inovação pode ser um ponto de treinamento, de capacitação e de divulgação do DevNet no Brasil e em toda a América Latina. Então, a gente tem experiência com trabalhar com ISVs, com startups, com empresas e parceiros, partners em Brasil. E o Centro de Inovação consegue ser exatamente esse ponto de junção de cola com todos esses atores. Então, eu acho que o Centro de Inovação realmente é um ponto importante de irradiação e de divulgação do DevNet para toda a comunidade. O Centro de Inovação vai estar a Cisco Live? Sim, o Centro de Inovação acaba participando de todos os Cisco Lives. Esse ano estamos presentes tanto no Cisco Live Américas, em San Diego, em julho, quanto vamos participar do Cisco Live em Cancun, também em outubro, no final do ano. Como podemos trabalhar juntos? Sim, o Centro de Inovação e o DevNet podem trabalhar juntos no sentido de o Centro de Inovação ter os laboratórios, de fazer trabalhos de learning labs junto com a comunidade, de trazer a comunidade para desenvolver projetos junto com o Centro de Inovação, replicando muitos dos use cases já utilizados no DevNet, e realmente fazer eventos como hackathons e outros eventos dentro do Centro de Inovação. Nós desenvolvemos esse tipo de funcionalidades e capacidades que podemos estar utilizando exatamente para poder fazer com que o DevNet esteja presente dentro da comunidade do Brasil e da América Latina. Obrigada. Obrigado a você, Silvia. Obrigado. Obrigado.